Oi, Verônica. Não, tô pronta. Ah, então faz o seguinte, quando você chegar, você me dá um toque. Tá? Tá bom. Até já. Pera que eu vou pegar o CD pra você ouvir. Dona Marta? Ô mãe, eu pensei que você tivesse saído. Eu pensei que você estivesse na faculdade. Que é pra onde você disse que ia. Não, eu fui e já voltei. Ô Lili, me espera lá no quarto que eu já tô indo, tá? Não espera nada. Coloca sua roupa, desce e espera lá embaixo. Espera aí, mãe. Não espero. Bota sua roupa, sai. Vai, Lili, tô mandando. O que você tá querendo da sua vida, Sérgio? Se enterrar com a filha da porteira? Fala baixo, mãe. Ah, agora eu tenho que pedir licença pra falar alto na minha casa? Não, mas não precisa ofender as pessoas. Sei. Então quer dizer que a filha da porteira se sente ofendida quando eu digo que ela é filha da porteira? E ela é o quê? Você sabe muito bem do que eu tô falando, mãe. Você despreza a garota por causa disso. Sempre desprezou. Eu não gosto de pobre metido à besta. De pobre que finge que não é pobre. E é com esse tipo de gente que você sai. Eu não escolho as minhas amizades pelo dinheiro que elas têm. É vocação pra pobreza. Isso que você tem. Você é igualzinho ao seu pai. Não olha pra frente, não tem ambição, não quer vencer. Dá dois passos e já acha que foi longe. Mãe, discurso agora não, por favor, tá? A gente já tá se mandando. Pode deixar. Oi, Verônica. Tá, tô descendo. Lili, espera aí que eu já tô descendo com você, tá? Olha aqui, Lili. Vou te dar um conselho. Cai fora. Cai fora. Não tem ilusões. E isso deve servir pra sua mãe também. Porque ela pode pensar que esse seu relacionamento com o Sérgio, né, é uma maneira de subir na vida, né? De deixar de morar naquele quarto e cozinha no fundo da garagem que vocês moram e chegar até o meu andar. Né? Mas é o seguinte. Vocês vão fazer um mau negócio. Um péssimo negócio. Sabe por quê? Porque se vocês ficarem juntos, do jeito que tá pintando, você e o Sérgio, não pense que você vai se instalar aqui no meu apartamento. Não. É ele que vai descer e ficar lá naquele lugarzinho ordinário que vocês moram. Põe isso na sua cabeça, Lili. Não é você que vai subir. É ele que vai descer. Vamos. Espera lá embaixo. Não, 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 não. Eu vou pelo elevador. Você vai pela escada. E é pra você entender melhor o que eu acabei de falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tava ouvindo você tocar. Gostou da música? Linda. Desculpa entrar assim na sua casa sem pedir licença. Tudo bem. Eu moro no apartamento aqui do lado. Eu vi quando o piano chegou. Bonita subindo Parecia um filme Toca mais um pouquinho pra mim Já vi tudo, dona Anda Não tem nada escondido É, eu desconfiei Ela cresceu, né, Dorinha? Pode entrar onde quiser, comprar o que quiser pra comer Sem esconder nada de ninguém A senhora já falou com o médico? Não, eu... Eu conversei com a Helena, ela me deu uns toques E ela vai me dar o nome de um especialista pra gente conversar depois Bom, Dorinha Me faz um favor, você arruma tudo isso aqui Porque ela vai ficar histérica se ela reparar que eu andei mexendo nas coisas dela, tá? Ah, e dá uma passada num vestido meu que eu deixei em cima da cama Eu vou usar hoje de noite, tá? A roupa da Gisele que tá lá também, por favor Ela me falou que não vai nessa expulsão de pintura, não Ué, mas como não vai? É na escola dela, tem que ir A gente combinou de sair depois pra jantar com o pai dela Mas ela me disse que não vai Que acha um saco e que odeia aquela escola E que só vai lá porque é obrigada Ai, meu Deus do céu Sabe o que ela me falou? Que quando eu completasse 18 anos Não ia passar nem na porta de uma escola de balé Bom, até 18 faltam três, né? A minha esperança é que até lá ela mude de ideia Dorinha, tô indo pra mioga Depois eu vou pro cabeleireiro Qualquer coisa eu tô no celular, tá? Tchau Tchau Tchau, tchau. Você está delirando, Carmen. Eu não estou delirando e não sou cega. Eu estou vendo. Não é de hoje que você está dando em cima do Greg. Que calúnia. Pensa que eu não vejo? Sempre por perto, sempre fazendo uma gracinha, um sorrisinho, fazendo charme. O que deu em você para ficar contra mim agora? Eu não estou contra você. Eu estou a meu favor, o que é muito diferente. Olha aqui, Sandra. Eu não vou discutir com você. Agora eu vou te avisar. Uma gracinha que você faça para cima do Greg e eu te despacho direto para a fazenda. Entendeu, não é? Mas, Carmen, eu não fiz nada. Eu não... Está avisada. Eu vou te contar. Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sósino. O restaurante é tudo que eu não sei contar São coisas ao jantar Que eu tenho para te dar Vem de noção a brisa Me dizem que você é feliz sósino. Eu fico muito feliz que o senhor tenha vindo, viu? Ah, eu não podia deixar de aceitar o convite Olha só a alegria dele Hoje à noite eu e meu marido estamos indo para a Europa Nós vamos passar por Amsterdão de conhecer a Nanda Eu vou estar nos mesmos lugares que nós estivermos juntas Isso é uma espécie de reencontro Você sabe que eu estive pensando na noite de inauguração da sua galeria Exatamente isso que... Um dia, um dia eu gostaria de viajar com o Francisco E conhecer Amsterdão, o local, a cidade onde ele foi gerado Essa é uma ótima ideia essa É, mas para isso eu ainda preciso juntar um dinheirinho, né? Onde o senhor trabalha? Bom, eu... Eu tenho até vergonha de dizer Mas eu estou há meses sem trabalho Quer dizer, eu me refiro a um trabalho fixo, não é? Sempre uma coisinha aqui, uma coisinha ali É, a minha idade Não é fácil Há muita discriminação Eu posso ver um emprego para o senhor na nossa casa de cultura? Eu... Eu não queria preocupá-la com isso, mas... Seria um presente do céu Pois então, eu vou falar com o nosso administrador Eu vou resolver isso antes de viajar, viu? Eu serei eternamente grato a você Agora eu já sei Eu sei que eu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Diante de tudo que vocês me contaram Eu diria que realmente se trata de bulimia Mas, por outro lado, eu não posso fazer um diagnóstico assim Sem conversar com a Gisele Sem ter um conhecimento completo do caso Os bulímicos, eles têm um núcleo de desvalorização interna aguda E eles respondem a isso com um sintoma compulsivo Que é justamente a bulimia Para ser mais exato em outras palavras Eles projetam a sua agressividade no alimento Nós precisamos descobrir o que realmente, de fato, angustia a Gisele Mas por que isso acontece? Eu não consigo entender Ela sempre foi tratada com tanto carinho É complicado mesmo Normalmente a resposta está lá atrás, na infância A bulimia pode ser resultado de um processo longo De superproteção Ou de projeção das expectativas do pai sobre a criança Bom, mas ela pode também ser causada por uma ruptura Uma separação, por exemplo Enfim Nós não sabemos ainda o que perturba a Gisele E faz com que ela tenha essas crises bulímicas E o que a gente tem que fazer a partir de agora? O tratamento deve ser focado Não há truques, nem quebra galhos, nem promessas milagrosas Nada disso Deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar Um psiquiatra, um psicanalista, como preferirem Um médico da confiança de vocês E em alguns casos, um nutricionista também É uma doença que precisa ser muito bem tratada Mas tem cura Eu preciso adverti-los de que a bulimia causa muito sofrimento Para a paciente e para a família A Gisele vai precisar de carinho e paciência É preciso que ela venha até aqui conversar comigo Mas que não venha forçada Vocês precisam fazer com que ela busque ajuda espontaneamente Quase sempre os pais nem sequer notam que a filha está doente E essas meninas só nos procuram quando a bulimia já destruiu as suas vidas Quando já não conseguem mais trabalhar, estudar, namorar O que precisamos agora é antecipar ao máximo o tratamento da Gisele O que precisamos agora é antecipar ao máximo o tratamento da Gisele Quem me pediu para falar Para falar com o Sr. Greg foi a Olívia Eu estive na casa do pai dela ontem Passamos a Páscoa juntos Eu e meu neto, inclusive E ela pediu que eu ligasse para falar com o Sr. Greg Sobre uma colocação, um trabalho Que talvez ele tenha para mim aí na Casa de Cultura Exato Sim, senhora Não, claro, claro, eu posso esperar afinal que são dois dias Tá bem, eu sei onde é, já estive aí inclusive Tá, eu agradeço muito a sua atenção Muito obrigado, até logo Que emprego você espera conseguir nesse lugar? Bom, como eu sou contador Eu conheço todo tipo de trabalho burocrático dentro de uma empresa Eu acho que eu posso ser útil lá dentro de alguma atividade É claro que conversando sobre salário, condições O que foi? Tá rindo do que, Marta? Na sua pretensão Salário, condições Alex, se você conseguir um emprego Agarre com unhas e dentes Seja qual for o salário Se pagar pelo menos o que você come O que o seu neto come Já vai ser um lucro incrível Pelo menos pra mim Você não tem nada mais estimulante Pra me dizer, né, Marta? Aceita o que for pra você sair dessa casa Parar de ficar atrás do seu neto Como se fosse uma sombra Eu dou pra ele o meu amor O amor que você não dá E eu pago as contas dele Eu pago médico Eu pago remédio Eu pago comida Eu pago escola Foi a maneira que eu encontrei De demonstrar Se não amor Pelo menos um pouco de interesse Sandra Você acha indigno Vestir um uniforme de garçonete? Eu acho que eu merecia mais Do que ser uma garçonete Olha, todas as meninas São muito boas São meninas de família Que arranjaram um emprego Pra ganhar um dinheirinho Que eu sei Que não é nenhuma fortuna Mas que sempre ajuda, né? É, mas Vai perguntar Se é o sonho delas Se é o sonho da vida delas Ser uma garçonete Por toda a vida? Talvez não Talvez não, mas Olha, eu também não sonhei Em ser dono de lanchonete Na verdade eu queria ser Mesmo era engenheiro É, mas como eu nunca gostei Muito de estudar Repeti de ano várias vezes Apesar de todo o esforço Dos meus pais Aí depois de um certo tempo Eu desisti do sonho E encarei a realidade Mas você é dono Não é empregado Sim, mas trabalhei Dois anos como empregado, Sandra Pra conhecer o ofício Pra descobrir as manhas Do ofício, entendeu? Só depois de um tempo Eu entrei na sociedade De uma lanchonete E aí As coisas foram melhorando Melhorando Até eu conseguir ter O meu negócio sozinho Me desculpa Me desculpa Leandro Mas é que não vai adiantar Porque Eu me sinto muito mal Entende? Eu não vou conseguir fazer O serviço direito E você também não vai querer Uma garçonete infeliz Que serve os clientes chorando Olha, escuta Fica por aqui mais um pouco E pensa bem Depois você me diz Se você não quiser mesmo É uma pena Mas eu não vou poder fazer mais nada A Olivia arrumou emprego Pra tanta gente Tanta gente Sem a menor importância Na vida dela Que eu achei que Desculpa Eu que fui A amiga Confidente de todas as horas Que cresci com ela Será que não sobrou Nada melhor pra mim Do que um emprego De garçonete? Será? Desculpe Eu agora só tô terminando No meu curso de especialização Em educação artística Enquanto eles estão Fazendo os bicos, né? Vamos verão Eu trabalho lá no museu Faço guia Trabalho também Montando exposição Galeria Ah É Faço muita coisa Claro que bate uma saudade O Vinícius, meu namorado Ele também diz que sente Mas acho que é assim mesmo, né? Quem mora longe do Brasil Sente uma solidão mesmo A Nada também tava muito sozinha No Brasil Eu achei isso Eu não duvido Olha Não tinha ninguém Do lado dela Quando tudo aconteceu Se não tivessem achado O meu telefone Na bolsa Que ela tava usando Ela Ela teria sido tratada Como indigente Que parra pesada Sufoco Quando eu vi Eu tava do lado Da mãe dela Dando a notícia Uma situação horrível Detesto essa mulher Honestamente Me desculpa Mas eu não sei como a Nanda Uma menina tão meiga Pode ter uma mãe tão grossa Acredita que quando eu liguei Não sabia de nada Do que tinha acontecido Tava ligando Pra falar com a Nanda Até A mãe dela atendeu E me dizia assim A Nanda A Nanda A Nanda minha filha Tá morta Assim Ninguém me usou nada Uma falta de consideração Fiquei sabendo assim Fiquei chocada Fiquei chorando dois dias Sem parar Uma megera Depois eu peguei O telefone E liguei de novo Que eu queria saber A notícia dos filhos Da Nanda Dos gêmeos A menina morreu Eu sei Só ficou o menino Sabrina tem uma coisa Que ficou martelando Na minha cabeça E o Léo Ele se mandou Inacreditável Ele se mandou Ele deixou uma quantia Em dinheiro Deixou uma carta E sumiu Ele nem imagina O sofrimento Que a Nanda passou Até decidir voltar Para o Brasil Ainda não vi você Lá na capela Durante os ensaios Não gosta de música? Não gosto muito Irmã Ai É que ainda estou Me acostumando Com a rotina do hospital Não estou sabendo Administrar direito O meu tempo Sabe Me atrapalho Com as salas Confundo os médicos Troco os nomes Essas coisas Eu entendo Irmã Lavínia Mas olha O ensaio Quase todas as tardes Mais ou menos Nesse horário Ai é tão bom Muitas irmãs Aparecem na capela Para ouvir E também os funcionários E até as pessoas Que estão aqui Para visitar os pacientes Eu estou indo Para lá agora Se quiser aparecer Mais tarde Mais tarde se eu tiver Um tempo livre Pode ter certeza Que eu vou aparecer Sim Helena Helena Nunca te vi Correndo tanto Ai Um dia muito cheio Consultas Exames E a Adriana Minha secretária Logo hoje Resolveu pegar Uma virose Irmã Não veio trabalhar Irmã Lavínia Boas notícias Viu Recebi hoje Um postal Do doutor Diogo Está voltando Da África E acho que agora Para ficar de vez No Brasil Ai que boa Helena Estava me procurando Helena Ah sim Mas não era nada De urgente Um postal Lindo do Diogo Que eu recebi hoje Queria te mostrar Ah mas agora Ele está vindo mesmo É mais um rebate falso Estava falando Exatamente isso Para a irmã Lavínia E eu acho que agora É para valer Passa depois Na minha sala Dá uma lida Deixei o postal Assim em cima Na minha mesa Tudo bem Bom Estou indo embora Ainda tenho umas compras Para fazer Quero chegar mais cedo Em casa Então tá Me liga depois Tudo bem Então tchau Para todos Tchau Eu só vou estar em casa A noite mesmo Pensei que eu sobrou Um tempinho Entre uma aula e outra Mas não vai dar Eu vou tomar um suco Por aqui Depois eu volto Para dar aula Tá bom mãe Pode me esperar Para jantar Um beijo Eu vou ali falar Com meu tio Tá Ô Rafa Ô querido Senta aí Me acompanha Bebe alguma coisa Tô tomando um suco de laranja Por quê? Tá doente? Claro que não Eu gosto de suco de laranja Cada um bebe o que quer Ô Léo Traz um chupinho aqui Para acompanhar O meu sobrinho Eu hoje só tomei umzinho Verdade Te olho só na boa A Marina conversou comigo Desabafou Falou que tá enfrentando A maior barra Todo dia ela tem que ir atrás De você na rua Te levar pra casa Eu já disse pra ela Que não precisa fazer Nada disso Ô Rafael Deixa eu te dizer uma coisa Eu troco as pernas Mas eu consigo chegar em casa Rapaz E eu hein Obrigado Léo Você não tem pena dela não? Não percebe que ela tá sofrendo Se preocupando Ô Rafael Eu adoro a minha filha Eu morro por ela Mas eu tô melhorando Rafael Devagar Mas eu tô melhorando Você pensa o que? Você pensa que é assim fácil Para de beber Da noite pro dia? É Não é fácil não O processo é devagar É Dia após dia Por exemplo amanhã Amanhã eu te prometo Que eu não vou pegar um copo Tio Você tá deixando a sua vida Dia após dia Pra amanhã Há pelo menos cinco anos Que você promete Amanhã Amanhã Hoje É o dia Tio O dia de hoje É a única certeza Que a gente tem Amanhã tá longe demais Distante demais E pode ser tarde Eu gosto de você Eu gosto de você De verdade Sabia? Eu acho que eu aprendi A gostar de você De tanto que eu gosto Da Marina Marina É a coisa Mais importante Que Deus me deu Então tá Chega por hoje A cota já estourou Ok Tu é chato Cara Tu é chato Sabia que tu é chato Tá vendo que tá todo mundo aí Tomando um chopinho Relaxando Depois do serviço Por que que eu não posso? Hum Por que que eu não posso? Tudo bem Toma Pode ir embora Se quiser ir embora Pode ir embora Agora que eu pago a conta Pode ir Pode deixar Eu espero Hum Cara Ô Léo Traz o diabo dessa conta aí Que agora além de babá Eu tenho que andar com segurança Tu é chato hein Ai vamos Vamos embora Eu vou mandar um Eu vou mandar um